Tô na merda demais, vei. Passando no bagulho redondo. Ah, tomei. Tá aqui na frente. Vai dar, mano. Muito longe. É melhor a ver. Vai dar, mano. Vai dar, mano. Vai dar, mano. Ah, shit. Tá tomando. E aí E aí E aí E aí E aí Chupa, me chupa, ahhh, joga muito Oi, deu uma travadinha ainda hein, eu quase morri pra esse cara velho Ah, sorte que aquele maluco tinha aquela máscara dourada velho É, é verdade Bem, eu estou ligado, né? Tchau